Eu acho que vocês ainda estão me escondendo alguma coisa. Cara, o que tá escondendo alguma coisa é meu sutiã, porra. Que na hora que eu tiro, ó, aí vem a história. Aqui, ô, ô, brother, tá sentindo tua testa coçar, não? Ai, é porra! Por quê? Por quê? Fala, gente. Não, pode falar que eu sou forte. Pode falar. Não, quem tu é forte, a gente sabe, né, que tu... Porra, tu aguenta o vantuiu da comunidade. Porra! Menina, nem me lembra que aquele homem desviou meu septo. Era boa! Nossa, três dias sem respirar, foi um... Nossa! Ai, que bom que ele desviou, olha que tu já é desviado mesmo, acho que... O quê? O que foi? Que tipo de preconceitozinho é esse aqui, tem uma raia, ó. Há espaço pra... Ai, porra, meu peito, pra preconceito, uma raia? Há espaço? Peço desculpa, tá? E outra coisa, tá bom, ó, Maico, acabou de falar a verdade. Parar, está te traindo, ponto... O quê? Ai, não, você... Não, não, Maico, olha só. Maico, olha pra mamãe, olha pra mamãe, porra. Ô, Maico, pelo amor de Deus, calma, tá? Olha aqui, não, eu não vou guardar, eu não vou guardar segredo, porque eu não sou pote pra ficar guardando coisas, não. Fala, quem é a vagabunda? Não, agora, agora tu abre, tu abre a tema do pote, fala quem é. É... Maico Aurélio, Neto de Alzira. Por que eu vou de manhã, gente? Ah, ô, ô, ô. Não vou mais acordar. Ai, mãe, eu tava... Não precisa... Nossa, mas que raiva! Tu quer que eu acabe com ela, bro? Não precisa fazer nada, não precisa que eu mesmo vou resolver com as minhas próprias mães. Maico, pelo amor de Deus, não vai fazer nada porque você não se arrependa. Maico, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Por quê? Dá licença, gente. Dá licença que eu tô indo lá. Maico, calma. Eu vou lá. Calma. Eu vou lá na casa da Alzira, mãe, e eu vou me resolver com essa viada. Eu vou contigo. Vai, querida, pode para a sala, fica aí. Eu vou contigo, deixa, deixa aí. Por quem viva de marido e mulher, eu meto a colher. Bora, mãe. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos lá. Olha. Ah, meu Deus. Já deu, já deu. Bota a pilha, não, brother. É hoje que a piranha entra em extinção. Meu Deus. Gente, eu acho que houve uma franga piando no lixão. Ah, não. Como é que é? Meu Deus. Eu não sei se... Mas a galinha velha vai aparecer, que tu não vai mexer com o vinto dos meus olhos, menina. Não, 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 não. Não, volta, volta. Volta, não vai embora, não, meus gatinhos. Agora sim, gatinho. Será que essa bicha tá levando o dinheiro de vocês, seu velho burro? Viu só o que você fez? Não, viu só o que você fez? Quem mandou mexer com o meu homem, sua vagabunda? Meu amor, eu não tenho culpa se o teu bofe come quentinha em casa e procura banquete na rua. Vamos lá, gente. Trouxe tantinho. Isso aí tem um fundo de verdade, sim. Porque o malandro toma sopa a vida inteira, vê um pedacinho de carne, irmão. Cai de boca. 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 Eu mesmo sou um que teu espeto não tava espetando uma carne. Ela fala, né? Gente, meu Deus. É santa carne, santa carne. Tô com vontade de comer um churrasco. Por que tu não enfia e toma linguiça na boca e fica quieta, Brown? É. Querido, tu acha que o senhor pensa pra mim? É. Querido, eu adoro uma linguiça toscana enfiada na minha couve-flor, querido. Sabe qual é o problema? É que tu não tem uma couve-flor. Tu tem uma couve-floresta. É só gritar, Jumanji! Ai, nada a ver, querida. Acho que é que eu depirei agora em a mesma tourezinha. Fui lá na depiladora que a cunha me deu contato. Não foi, Cunha? O quê? É bem verdade, viu, Pepecota? Eu dei meu cupom pra abrir. Peraí, cara. Para mim, não. Peraí, peraí. Meu cupom. Que isso? Vai ficar dando cupom pros outros, brother? Mulher minha não dá cupom, brother. Ah, rapaz. Eu só não tô dando meu cupom porque tá peludo. Posso saber o que tá acontecendo? Eita, cacete. Ô, Frávio! Oi, oi. Frávio, desce uma, Frávio. Quem vai descer uma sou eu e a minha mão nessa tua cara de pássaro. Calhota. Calhota. Ei, mãe. E aí, a Brit conseguiu pegar o casaco? Não, a Brit tá correndo risco. Não, quem tá correndo risco sou eu, gente. Com o valor daquele casaco eu vou ter que dar o meu fígado pra Pabllo. Ué, a Pabllo não é vegetariana, brother? Ai, calma a boca. Claro que não importa. Ih, olha aqui, ó. Tá me ligando de novo. Ai, meu Deus. A chata da Pabllo Vittar. Ah, não. Mentira que ela. Meu Deus do céu. Parece que não tem amiga. Agora só liga pra mim. Tá. Eu vou ligar. Oi, Pabllo. Oi. Sim. Ahn. Meu Deus. Ah, meu Deus. Mas ela te machucou? Quem? Ai, gente, você tá bem? Ai, meu Deus. Ela esqueceu totalmente a história do casaco. Já, já. O que aconteceu? A Mervip. A Mervip tá garantida? Que tipo de mãe é você? Interesseira. Aqui, aqui, aqui. Vê se ela pode fazer um pix pra eu conseguir trocar o pneu da minha moto. Que tipo de irmã é você? Pô, arruma pra mim, Graça. Ai, eu tento, Flávio. Dá um tempo. Fecha ela pra fazer um story de parabéns, dona Graça. A minha mãe quer um story de parabéns. É, tá. Como é que é? Ai, meu Deus, menina do céu. Eu não sei onde enfiar a minha cara. Eu te peço milhões de desculpas. Isso nunca mais vai acontecer, tá, Pabllo? De verdade. Eu não vou mais citar seu nome aqui na comunidade, tá? Não, sério mesmo. Pra mim, você... Me custa falar, mas... Pra mim, você morreu. Tá, obrigada. Um beijo. Meu Deus, gente. E aí? Nossa... Você matou a Pabllo? Eu não, mas o Pará quase que matou a bicho. Eu fui falar, desabafar, que eu tava preocupada com a história do casaco. Ele ficou puto. Foi lá tirar a limpo com ela. Deu um susto na Pabllo. Que isso? Que absurdo parar. Que isso, Broda. Se fosse pra dar susto, ele levava a Brit, né? Ai, nem fala da Brit, gente. Ai, ai. Maia, toma cuidado que a amiga da tua mulher é zossegoíta na área. Nada de piadinha sapatonesca aqui agora, tá? Que isso? Femininine. Ai, mãe. Isso. Tá maravilhoso, que legal. Foi bom? Não, pra mim, nota 9,5. Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha... Mãezinha... Vai, vai, vai. Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa. E são os mais preconceituosos também, Broa, sacou? Eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizada, Broa. A gente tá fazendo o quê aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. Gente, sério, a partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta, tu deu pinta. Mãe! Tá dando pinta. Não! Pinta de novo. Para! Ah, esquece. Que ótimo! Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, forra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem a vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus, acabei de perceber uma coisa. O quê? Eu tenho duas horas pra ficar feminina. Duas horas? Uma raia? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que impuseram a defender? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Para essa farrux, seu palestrota, porra. Esse negócio de que sonara. Ah, minha sonara. Ah, os amiguinhos da sonara. Ah, vou ter que mudar minha vida porque... Ah, que porra. Não vai mudar, não vou mudar a vida por causa de amiguinho de sonara, não. Eu, hein. Oi, gente. Oi, oi. Tudo bem, gente? Olá, olá. Olha os meus amigos da academia, a Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê. Tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha, sete, sete.